Muito otimismo na arquibancada, talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Hoje o Mineirão está vestido de branco e azul, as cores do time da Raposa de Minas Gerais. Aplausos Rola a bola no gramado. Matheus Ferraz tentou a metida de bola. Medida de bola por cima. A batida! Para fora! A posição é muito boa. Olha a chance! Faltou caprichar na finalização depois de um ótimo cruzamento. Estava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol. Pode. Cobraram o escanteio curto demais. Bola para o meio da área! William. Ele mandou a bola para frente. Recebeu em condições de avançar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Lançamento por entre a defesa. E é escanteio. E é escanteio. E ele consegue afastar a pressão. William. Vai se mandando ali pelo lado direito. E não é que ele conseguiu avançar? Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Chutão para frente. Botou para correr. Corte providencial do passe. Lucas Silva. Matheus Ferraz. Bola enfiada pelo meio. Vem a batida! Abriu o jogo lá na direita. Tentou o passe. E agora? O que é que eu faço? 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 Olha a batida! William. Procurou alguém ali na frente. Não há tempo para mais nada. Terminado a primeira etapa. 0 a 0. A bola rola de novo. Olha, Milton. Espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Bola enfiada entre a marcação. Romero. Até o Ferraz. a metida de bola. Vem a batida! Pera lá, que proteção, né? Estava longe demais, cara. Ele meteu um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. Meteu um bico nela. Lá para frente. Vem o passe. Procurou alguém. Chupou! Gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito. Está inaugurado o marcador. Eles martelaram, martelaram e, enfim, conseguiram passar a frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. A equipe ganha o lateral. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. A bola está vindo. Como diria o grande e modesto filósofo Somara Caqueta. Mentira, nesse caso eu fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles... A batida! Não tinha hora melhor para fazer o gol. O jogo está acabando. Um golaço sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava o trago, onde estava a bola, na morada. Foi um golaço. Vem a batida! Romero. Lucas Silva. Matheus Ferraz. O quarto árbitro levanta a placa e serão três minutos de acréscimos. Meteu ali pela direita. e a bola chegou nele. Bola enfiado. Jogou! Defendeu! O homem é uma parede! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Silva. Vai tentar uma jogada curta por ali. A posição é boa! Matheus Ferraz. Chegou bem! Recuperou a bola! Foi falta, nem com a dúvida. Não vai acontecer mais não. O juiz está encerrando a partida. Vitória merecida. A equipe teve uma atuação sensacional. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? O Cruzeiro. Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto